olha que beleza de pássaro o nome dele é o tico tico do nordeste chamado jesus meu deus mas esse passo tem tem brigado com o espelho que tem ali olha ele quer ir embora quer soltar mas eu vou soltar ele daqui a pouco ali ele briga com o espelho do carro todo sujo ali ó ele captura ele dentro do carro eu vou soltar ele a ele vou soltar outro mais pra lá pra ele procurar o lugar dele lá ele tá vai só riscando ali bichinho bichinho não sabe de nada eu vou soltar ele pra natureza de novo de volta pra natureza né valeu um abraço quem gostar do vídeo aí se inscreve no nosso canal aí pra nosso canal crescer fazendo um favor claro né sem você a gente não sobe o canalzinho aí valeu um abraço